Bem-vindo a mais um episódio do Freg News, o meu nome é Menaka e vou estar aqui contigo, desta vez não para trazer uma novidade, mas para falar do início da temporada da Ezeia. Mas antes disso temos que falar das mudanças que foram anunciadas no início do ano. A mais notória foi mesmo um aumento de temporadas por ano, passando de 3 para 4 temporadas em todas as suas ligas. Com isto a Ezeia pretende evitar o quebrar de ritmo dos jogadores e obviamente dar maiores chances de competirem para subirem às divisões seguintes. No entanto, também podem ganhar mais prémios. Apenas salientar que poderá haver pouco tempo de player break, a meio do ano principalmente, e seria de facto importante existir também algum descanso para os jogadores e tempo para as organizações para as habituais trocas a meio do ano. Para já, as datas concretas ainda não são conhecidas. No entanto, a Ezeia já avançou com uma timeline, com a primeira temporada que já começou entre janeiro e abril, a temporada seguinte, número 37, de maio a julho, 38 de agosto a outubro, e a season 39 para fechar o ano de outubro a dezembro. Mencionar também que a Ezeia ouviu a comunidade e decidiu abrir candidaturas de acesso direto à liga Advanced, logo antes da Premiere, a primeira liga da Ezeia. Com esta mudança, existirá a chance de rosters que, por troca de organização, ou como por exemplo aconteceu com os portugueses de SOB, poderão agora enviar uma candidatura direta para a divisão Advanced, obviamente evitando assim o farm das ligas inferiores e também tirando alguma da competitividade que possa existir nas mesmas. Por isso, considero uma excelente atitude e mudança por parte da organizadora. Agora temos de falar da primeira liga da Ezeia. Neste caso, a Premiere volta a se ter o seu nome original. E as mudanças são muito mais do que apenas a Nemi Dispulsa. Agora, a primeira liga será dividida em dois grupos. A primeira fase é jogada em round robin, à melhor de três. Para quem possa desconhecer, round robin é o formato em que todas as equipas se defrontam uma vez. Contudo, no final da primeira fase, as quatro melhores equipas de cada grupo passam para a fase dos playoffs, numa bracket de dupla iluminação, onde cada iluminatória também será jogada à melhor de três. A equipa vencedora de cada temporada terá acesso direto à SL Pro League, sendo que as equipas melhores qualificadas poderão ter acesso a invites diretos para os qualificadores fechados dos vários torneios da SL ou da Dreamec. Isto é uma grande oportunidade para equipas, podemos dizer, de tiers inferiores, poderem ter a chance de entrar em torneios com tubarões, sem terem que passar pelas habituais corridas incansáveis, não é, de qualificadores abertos. Como também, esse acesso mais facilitado poderão ganhar mais pontos para o ranking da SL Pro League, podendo mais tarde receber invites para eventos masters, decatou isso ao Colombo apenas jogarem a Liga 10A. Falando de prize pool, as oito equipas que cheguem à fase de playoffs terão a chance de disputar um prize pool no total de 100 mil dólares em cada temporada. Em relação a equipas portuguesas ou com jogadores portugueses, nesta temporada da Ezeia podemos contar com 34 na Open, 9 na Intermediate, 5 na Main, na Advanced, vamos ter a equipa dos Offset e na Premier só. Já nos outros continentes temos na Open Asiática, Blaze, do jogador português Raph, e na Premier Australiana, Control, a equipa de Falco. Pois bem, chegamos ao final do vídeo, uma matéria muito dissecada sobre aquilo que foram as mudanças para este ano das competições da Ezeia, mas agora vais estar mais preparado do que nunca para acompanhar todas as equipas portuguesas em todas as divisões. Da nossa parte, agradecer obviamente também o teu tempo, já sabes, se tiveres algumas dúvidas ou comentários, podes deixar aí em baixo na caixinha. Da minha parte, é tudo. Vemos-nos no próximo vídeo, já sabes, subscreve, ativa as notificações e deixa aquele likezinho no vídeo. Até a próxima! Tchau!